O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele queria a quebra de sigilo de uma empresa envolvida na Operação Caixa de Pandora. A decisão foi do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O ex-governador, José Roberto Arruda, queria a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa administrada pela esposa de Edmilson Santos, conhecido como Sombra. O ex-governador Arruda queria a reabertura da fase de instrução, quando há recolhimento de provas. A defesa dele alega que os fatos investigados foram simulados por Edmilson. Mas o pedido já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça do DF. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca entendeu que as alegações da defesa não são pertinentes às investigações. Por isso, negou o pedido do ex-governador Arruda. Legenda Adriana Zanotto